Se você é aí no alto Ei, se você é tão sorridente Que me seria prudentemente são recuperar meu ar Sutil, como quem valsa no teu céu Como quem ama com troféu Como uma nuvem Ai, ai Como uma nuvem Por um fio tem olho apertar Cada curva traço impresso no seu rosto Nunca frio, cuido de ser está Junto a teu sorriso, liso paraíso Voz do teu gosto sutil Como quem valsa no teu céu Como quem ama contra o céu Como a nuvem Ai, ai Como a nuvem Fez de início um artifício Era um lance, uma chance Pra te sussurrar Que essa brincadeira lisonjeira Vem como um meio De te confessar Que fez de início um artifício No lance, uma chance Pra te sussurrar Pra te confessar Que essa brincadeira lisonjeira Veio como um meio De te confessar De te gostar Sutil Como quem valsa no teu céu Como quem ama contra o céu Como uma nuvem Como uma nuvem Sutil Como quem valsa no teu céu Como quem ama contra o céu Como uma nuvem Sutil